Fala aí galera, se liga só, o Notícias Maromba trouxe aqui o pronunciamento do ex-empresário do Ramon, o Betão, cara, que falou algumas coisas sobre o Ramon e principalmente, cara, o que eu achei muito interessante aqui nesse vídeo é que o Betão trouxe algumas informações a respeito de empresas que já foram atrás do Ramon na época em que ele era empresário do Ramon. E cara, eu fiquei me questionando como que o Ramon não fechou com nenhuma dessas empresas, cara, o que será que rolou, o que faltou pra fechar com empresas como Red Bull e Monster, cara, como assim? É tudo isso aí que nós vamos ver na sequência desse vídeo, mas antes deixa um like aí pra mim e também, cara, me ajuda a bater 70 mil inscritos, faltam menos de 2 mil aí, dá aquela moral pro Igão, se inscreve e ativa as notificações. Além do mais, use meu cupom de desconto na Growth, onde você consegue a melhor suplementação e esse boné zica de mais o melhor custo-benefício do Brasil e na Meet, onde você consegue roupas como essa aqui, linha Comam Frutas, pra te deixar no estilo, fechou? Betão, fala o seguinte, cara, diz pra gente aí tudo que tá acontecendo e quais que foram as empresas que foram atrás do Ramon, diz. Agora eu vi aí, claro que eu não posso deixar de falar as coisas que vêm acontecendo, tô acompanhando até pelos canais de notícias, pelo canal do Borgo aí, a gente sempre acompanha. Até fui associado porque todo mundo sabe que eu trabalhei com o Ramon quase 3 anos aí, fui empresário dele aí, ajudei, foi uma grande honra, né, foi um prazer, assim, eu fico muito feliz por ter feito parte, pra ele ter, a gente ter se escolhido, né, pra poder trabalhar junto durante quase 3 anos, mas não trabalho mais com o Ramon, pessoal, todo mundo sabe, isso é público, né, desde, acho que janeiro, fevereiro, que a gente não tá mais junto, né, eu não sei quem é o empresário do Ramon hoje, não tenho nem ideia. Ó galera, só pra que vocês entendam, tá, a parceria do Ramon e do Betão, ele se findou aí em janeiro aproximadamente, quando houve aquele desacordo entre Betão, Renato Cariani e Suplei, tá, parece que o Betão tinha um contato aí, alguma parceria com o Cariani, o CT Ironberg e a Suplei, e aí deu toda aquela confusão que deu entre ele e o Renato e eles acabaram finalizando essa, essa, digamos que essa parceria, e aí isso culminou também no fim, né, do Betão como empresário do Ramon, não sei o certo porque foi, mas o fato do distanciamento do Betão, do Renato, da Suplei, talvez tenha pesado aí, isso fez com que o Ramon deixasse de ser aí, é, atleta empresariado pelo Betão, tá, só pra que vocês entendam. É, ainda tenho contato com o Ramon, de vez em quando eu mando uma mensagem, falo como tá a família, tudo, mas não estou fazendo parte de nenhuma negociação, claro, que eu acompanhei, eu sei, é, e o que eu posso falar, pessoal, durante todo esse tempo que eu trabalhei com ele, é, posso falar que assim, ele não é só o atleta número um hoje da América Latina, o top dois do mundo, mas eu até brincava quando eu trabalhava com ele, ele fala até hoje, que eu comparo ele com o nosso novo Ayrton Senna, isso é uma comparação minha, tá, pessoal, isso é um, é uma relação de carinho que eu tinha e tenho com ele até hoje, e assim, tô muito chateado com alguns comentários que as pessoas estão falando a respeito dele, algumas pessoas que a gente sabe, né, que estão tentando cancelar ele, por algum interesse que eu não sei o porquê, eu acho... Ó, um ponto que ficou na minha cabeça foi esse lance aí, algumas pessoas que tentaram cancelar ele, não sei o porquê, quem tentou cancelar o Ramon com alguma intenção, né, cara, porque tudo isso que tá acontecendo com o Ramon foi devido à atitude da equipe dele de meio que impedir que fosse noticiado qualquer coisa a respeito do Ramon, então assim, eu não sei se tem alguém com interesse querendo cancelar o Ramon, eu vi algumas pessoas falando que talvez a Raw Nutrition tenha usado isso como estratégia, mas eu acho muito, muito, muito pouco provável, na verdade eu acho que isso não faz sentido nenhum, né, a Raw Nutrition tentar queimar o Ramon pra contratar ele mais barato, na minha cabeça não faz sentido nenhum, e também, cara, isso que o Betão falou aqui, se existe alguém com interesse pra cancelar o Ramon, também acho que não tem motivo nenhum, é que na internet hoje é assim, né, cara, as coisas tomam proporções gigantescas, e isso que o Ramon, isso que a equipe do Ramon aí tentou fazer foi realmente algo tanto quanto complicado. Eu fico muito triste com isso, pessoal, que o Ramon é uma pessoa super do bem, eu tenho um grande carinho com ele e com a família, eu comparava ele com o Ayrton Senna, não é só porque ele é o número um hoje do Brasil e leva o nome do Brasil pro mundo inteiro, eu comparo ele com o Ayrton Senna, porque eu gostava muito do Ayrton Senna, era meu ídolo também até hoje, né, por mais que faleceu, mas pelo coração bom que ele tem, pessoal, então eu tô com o cara que tem um coração que não cabe no peito dele, ele é um cara que é mais low profile, assim, não se envolve tanto, assim, a gente vê tanto jogador de futebol, quanto os atletas de bodybuilding hoje que estão estourando, começa a ganhar um dinheiro, primeira coisa, comprar carrão esportivo, casona, uma série de coisas, ele não, ele é um cara, gente, eu não sei hoje, mas na minha época ele andava de Uber, ele tinha um carro, claro, obviamente, um carro normal. Galera, eu quero fazer um pause aqui, porque o Betão fala aí, não, na minha época ele andava de Uber, e aqui a gente tem que separar as coisas, por quê? Porque o Betão, até onde eu sei, segundo ele falou, ele foi empresário do Ramon por três anos, então no mais ou menos outubro do ano passado, que foi quando o Ramon estourou de vez, chegando no Mr. Olymp como top 2 do mundo, ele já era empresário do Ramon. E naquela época, cara, o Ramon ele recebia, hipoteticamente, ali de salário 20 mil reais por mês, beleza? Só que o que fez o Ramon tentar trocar a Max pela integral? Foi a busca de melhores condições, porque até onde a gente sabe, informações trazidas aí pelo André da MIT, que tentou fazer esse meio campo entre Ramon e integral, é que o Ramon queria uma casa melhor e não foi atendido, né, um aluguel de uma casa maior, até porque a família estava crescendo e tudo mais e não foi atendido, e também um carro melhor, né, parece que ele queria um Jeep Compass lá e também não pôde. E aí o Betão diz aqui, não porque na minha época o Ramon andava de Uber, mas ele andava de Uber por quê? Porque ele não tinha grana ou porque ele realmente queria andar de Uber? Porque uma coisa é o Ramon de meados de setembro, outubro ali, que ganhava 20 conto por mês. Outra coisa é o Ramon de dezembro, que passou a ganhar 120 em números arredondados e hipotéticos. Porque se eu não me engano, o André da MIT falou que o salário do Ramon aumentou em 13 vezes dentro de toda essa negociação, né? Então, pô, a questão que fica é, será que nessa época que o Betão se refere, o Ramon andava de Uber? Por que queria ou por que realmente não estava em condições ali? Nada muito luxuoso, um carro bacana que deixava pra família, ele é pai de família, gente. Então, poderia estar andando de caramba esportiva aí, como todos, né? Eu gosto muito de carro, ele não, pessoal, ele andava de Uber, acho que anda até hoje, se não me engano. Não liga pras coisas, ele quer dar o conforto pra família, é um cara do bem. Eu conheço poucos, pessoal, tá? Poucos do meio, poucos, tá? Nas câmeras todo mundo é lindo, maravilhoso, mas eu conheço poucos no meio que tem um coração tão bom igual do Ramon. Então, isso não é justo que o pessoal vem falando, não, pessoal, eu não concordo com isso. Sim, a assessoria falou alguma besteira. E uma coisa, já que eu estou em Santos, pessoal, eu vou falar pra vocês. Eu não sei, tá? Eu só vi pelo que o Gorgo falou e pelos números que o Gorgo divulgou aí da negociação que está tendo. Não sei se é isso, tá, pessoal? Mas eu vou dar exemplo. Já que eu estou em Santos, eu vejo essa negociação a nível de Brasil, a nível de esporte, de bodybuilding nacional. O Neymar, quando era jogador de Santos, ele era o jogador número um do Brasil. Acho que na época, não sei se tinha ou se era parecido com o maior salário do Brasil. Pô, ele estava super feliz no Santos. Mas quando veio o Barcelona, ele se tornou um atleta mundialmente conhecido. E eu vejo o Ramon hoje como um atleta mundial. Mundial. Então, assim, é claro, ó, na minha época, pra vocês terem ideia, na época que eu trabalhei junto com ele, das 10 tops empresas mundiais, mundiais, pessoal, não estou falando de Brasil. Estou falando de empresas top 10 mundiais, que estão em mais de 50, 60 países. Das top 10, 7 chegaram, de alguma forma, a fazer um contato, querendo, tendo interesse no Ramon. Isso na minha época, hein, pessoal? Tô quase um ano. Galera, esse ponto também eu me questionei demais, cara. O Beto diz assim, isso tem quase um ano, né? A grande questão é, será que essas empresas, essas 7 das 10 melhores empresas, entraram em contato com o Ramon em que época? Na época que o Ramon ganhava 20 mil ou na época que o Ramon ganhava 120 mil? Porque pensando aqui, empresa top do mundo, vendo o Ramon pegar lá, segundo no Mr. Olympia, sendo um cara que parece que vai brigar com o Sebum durante vários anos, a Classic Physique é muito alta. Cara, se o Ramon tava com 20 conto de salário, né, 20 mil reais, uma empresa chegar e oferecer 5 mil dólares, que passa os 20 mil, é muito fácil, né? E é por isso que eu fico me questionando, por que que não deu certo essas negociações? Porque o salário era muito alto, porque o Ramon não tinha interesse de sair do Brasil, né? Porque realmente o planejamento de carreira do Ramon era todo dentro do Brasil. Isso foi uma parada que eu fiquei me questionando demais, né? E infelizmente a gente provavelmente não vai ter uma resposta. Vou citar o nome de duas empresas que não são de suplemento, que daí eu posso falar. Eu cheguei a conversar, o Ramon na época tinha patrocínio da Lifestrong, que é uma empresa de energético nacional, até que fiz parte de uma época. Red Bull chegou a ter uma conversa e Monster. Monster a gente chegou até a conversar bastante. São empresas que tem no mundo todo, pra vocês terem ideia. Outro ponto que me pegou muito, cara, o Ramon recebeu o contato da Red Bull e da Monster e conversou muito com a Monster. E por que que não fechou, velho? Por que que não fechou? Eu não conheço, pelo menos, nenhum outro atleta que fechou com uma marca desse tipo. Será estratégia, né? Ou será que a proposta da Lifestrong era muito melhor do que a da Monster e a da Red Bull? Coisa que eu não acredito que seja. Porque a Lifestrong tava começando ali, eu acho, né? Não tinha um tamanho que possa ser comparado a uma Red Bull ou a um Monster da vida. E como o Betão falou, Red Bull e Monster tá no mundo todo. Imagina o Ramon fazendo um comercial pro mundo todo. A gente sabe que o Ramon é grande, o Ramon tá aí a nível internacional, mas não se compara o quão conhecidos são as marcas Red Bull e Monster. Então, fechar com a Monster, fechar com a Red Bull da vida, seria algo pra alavancar ainda mais a carreira do Ramon. E o meu questionamento é, por que que isso não chegou a um ponto em comum? E por que que não fechou? É o nível do Ramon. Então, é óbvio, é óbvio. Top 10 que eu tô dizendo aqui, pessoal, são empresas de suplementos, tá? Mas quando eu citei duas aí que não são de suplementos, são de energético, mas já teve montadora, teve fábrica de motos, coisas assim, nível mundial, pessoal. Então, hoje o Ramon numa empresa de suplementação, seja ela qual for, que venha contratar ele, que é uma empresa que é mundial, é claro que as cifras vão ficar muito próximas do que o Gorgonoide disse mesmo, porque, assim, ele não vai vender as pessoas não só no Brasil. Eu estive em Dubai, se tiver o suplemento do Ramon em Dubai, as pessoas vão comprar. No México, as pessoas vão querer. Ele é o campeão, pessoal. Na minha opinião, ele é o próximo Mister Olímpia. E eu sempre falei isso. Eu tenho certeza que ele é o próximo Mister Olímpia. Então, se ele estiver nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na França, por isso que eu falo que é uma empresa mundial. Então, assim, ele é mundial hoje. Daí, voltando no Neymar. Você acha que o Neymar, quando saiu do Santos, o São Paulo não queria ele? Você acha que o Flamengo não queria? O Grêmio? Todos os times do Brasil queriam o Neymar. Por que ele não ficou no Brasil? Ele ama o Brasil. Como o Ramon também ama. Ele não ficou porque a camiseta dele do Barcelona, na época, vendia para o mundo. O nome dele vendia para o mundo. Os patrocinadores deles eram mundiais. Isso é o nível. E a gente tem que ficar muito feliz, pessoal, que o Brasil está chegando nesse nível. Entendeu? E isso, o Ramon está abrindo portas para muitos outros atletas. É claro que nós já tivemos atletas do passado que tiveram um tipo de patrocínio, mas nunca nessa esfera, onde nós estamos chegando. O bodybuilder, o Brasil é o terceiro ano consecutivo que mais cresce no esporte proporcionalmente a nível mundial. Então, ele está abrindo portas para muitos outros atletas. É isso aí, cara. Eu concordo demais com essas falas do Betão. O Ramon realmente está abrindo um leque enorme para os outros atletas. E é aquilo que o Betão falou. O Ramon sair mundo afora hoje não é nenhuma surpresa. Por quê? Porque o Betão bem exemplificou. Hoje, a camisa do Ramon, os produtos Ramon, vendem para o mundo todo. Não vendem somente no Brasil ou somente na América Latina. Hoje, você ter uma linha do Ramon na sua marca, vende para o mundo inteiro. Então, são palavras aí do Betão, o cara experiente com o negócio, já foi empresário do Ramon. E é isso aí, rapaziada. Deixem seus comentários o que vocês acham sobre as falas do Betão. Espero que vocês tenham curtido minhas observações. É isso que eu fiquei em dúvida. Concordo demais com tudo que foi falado pelo Betão aí. E outro detalhe que eu ia mostrar para vocês é isso aqui. Cadê, rapaziada? Isso aqui. Se liga. O Mr. Olympia postou aqui a respeito do Ramon, né, cara? E assim, infelizmente, ele continua sendo detonado aqui nos comentários, como vocês podem ver. E a grande questão é a seguinte, o Ramon tem duas opções daqui em diante. Ou ele se cala de vez, não se pronuncia de forma nenhuma e espera esse turbilhão passar. Ou ele pode simplesmente virar público e, sei lá, fazer aí apaziguar a situação, comentar alguma coisa e tentar fazer a boa e velha política da boa vizinhança. Qual vocês acham que deve ser a atitude do Ramon? Se calar e deixar isso passar ou virar público e se pronunciar? Comenta aí tua opinião. Tamo junto demais, rapaziada. Valeu, é só o começo e até o próximo vídeo. Fui.